Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui desse carro Aqui é uma Outlander, uma Mitsubishi Outlander que vai de 2013 até 2016, se não me engano, esse painel Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Basic 2, que é uma quadricor com 2GB de RAM e 16GB de memória interna Central 100% plug and play, não corta fio, não faz uma adaptação, mantém todas as funções originais do carro Esse carro aqui, comandos de volante, ele não tem nenhuma função original do carro no equipamento Não sei se aqui foi instalada a TV, vamos dar uma olhada Acho que não foi instalada Câmera de ré, que já vem no kit, engatei a ré, ele já entra automático Desengatei, ele vai para a câmera frontal, fica de 10 a 12 segundos e depois volta automaticamente para a última função que eu estava utilizando Central sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação Outro dia o cliente veio com esse carro, com um aparelho original E aí ele queria colocar a central de 7 polegadas Ele achava que a tela de 10 é muito grande, não fica, fica bem legal nesse carro, eu particularmente gosto Esse é um carro grande, a vantagem dela aqui, quem está lá atrás também assiste Ela não fica buraco entre o painel e a central A moldura já vem para o encaixe, a tela encaixa certinho O DSP, que é o processador digital de áudio O Super IPS, que é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, desculpa Que é você poder assistir a tela de qualquer angulação que você olhe Isso só a Icon tem, o melhor IPS do mercado é o da Icon Tela Toshiba, processador, é o melhor equipamento quadricórter que tem no mercado hoje Fora ele, a gente tem a I98, que a gente está inclusive instalando nessa esporteja aqui Eu vou fazer um videozinho dela A Proton, previsto para chegar em 15 a 20 dias mais ou menos Vai voltar até a Proton E a TwinCam, que é uma central de baixo custo Que é a central mais simples que a gente tem Porém ela tem um custo bem legal para quem quer um aparelho mais simples Ela tem só um ano de garantia, só câmera de ré, não tem câmera frontal, enfim A gente vai fazer uma promoção bem legal dela na semana que vem É um preço bem atrativo mesmo Então quem quer um aparelho mais para atender Para ter um rádio, um GPS, assistir um videozinho Você vai ter uma centralzinha básica para você poder utilizar Tá ok? Aqui não foi cortado nenhum fio, não foi cortado nada no painel É tudo 100% original Central tem Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações GPS Offline, que é um GPS onde você não precisa de internet para estar utilizando Tá? Rádio AM FM Reprodutor de música e vídeo Então se tiver arquivos de música e vídeo no pendrive Você vai reproduzir normalmente Lembrando que a Basic 2 na tela, ela já tem Aqui você faz o controle do brilho Você consegue Aqui ele está com 100% do brilho 20%, 50% Terceiro toque, o doble count na tela O som, se ela estiver tocando o som, ele continua saindo Tá? Se eu der um toque na tela, ela volta automaticamente E aqui do lado direito eu faço o controle manual do brilho De 100% a 50% Aí eu deixo na posição que eu quiser Beleza? Aqui é uma central Android Vamos lá para a questão do espelhamento Galera, o que que acontece? Tem muita gente que procura central com a gente E aí ele fala Pô, mas ela tem o espelhamento? Todas as centrais tem o espelhamento Porém, o que acontece? O espelhamento, quando você tem uma central que é Android nativo Que é o caso aqui Você não tem necessidade do espelhamento Por quê? Porque a central já tem os aplicativos tudo na tela dela Então não tem o porquê de fazer o espelhamento Tá? Lembrando que o espelhamento Além de você ter as intempéries da conexão Que muitas vezes pode oscilar Você pode também Tem alguns modelos de celulares Xiaomi, Asus, Motorola E alguns iOS que não fazem o espelhamento Então você também fica sujeito a isso Aqui no caso, isso pouco interessa Tá? Por quê? Porque você tem os aplicativos direto na tela Eu já tenho aqui Facebook Google Chrome para navegar na internet Netflix, ferramenta de pesquisa do Google Google Maps, Spotify Eze, Youtube Tem tudo já direto na tela da central O que que eu vou fazer para isso funcionar? Vou compartilhar a internet do meu celular Ou posso comprar um modem de operador A Vivo eu sei que tem um modem que você espeta no USB E ele vai gerar o sinal de Wi-Fi Porém, eu acho besteira você gastar A não ser que você trabalhe Com transporte executivo Alguma coisa nesse sentido Mas fora isso Você gastar dinheiro num pacote de internet Só para ter no carro Eu particularmente acho desnecessário É gastar um dinheiro à toa Tá? Mas aí fica a seu critério O carro é seu, você faz o que você quiser Beleza? Você compartilha a internet do seu celular Você vai ter os aplicativos tudo direto na tela Ah, eu quero assistir um vídeo no YouTube Então eu venho aqui Entro no YouTube Tá? Vou abrir o vídeo que eu quero Ah, eu quero assistir um vídeo Eu vou para um vídeo aqui Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona Deixa eu abrir aqui Eu vou colocar um vídeo com uma resolução 4K Que é um vídeo inclusive que eu utilizo no 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 Para mostrar a tela das Protons E para você ver que a tela da Basic 2 Também é uma tela excelente Tá? Você não tem Perda de resolução Igual Algumas centrais que tem aí no mercado Tá? Então eu vou colocar aqui Só para vocês Deixa eu ver qual que Deixa ele abrir aqui Pera aí Tá fazendo o download das imagens Ah, esse daqui Se vocês assistirem os vídeos da Proton Lá no nosso canal Tem vários vídeos que eu passo esse vídeo aqui Que é onde demonstra O realce das cores A imagem da Como se diz A resolução da tela Essas coisas Nossa internet hoje aqui não tá das melhores Lembrando Que essa demora normalmente É em função da conexão da internet Tá ok Mas Eu quero só tentar Mostrar para vocês Que você não vai ter Esse tipo de problema De resolução Nossa, hoje a internet tá triste Hein? Ah Acho que vai abrir agora Se não abrir Eu vou compartilhar a internet Do meu celular Só para vocês verem A diferença da internet O que faz Ah não Já vai abrir Olha a imagem Galera É excelente A tela A tela da Icon É o que tem de melhor Hoje no mercado Tá Então você aqui Tem o IPS Que eu falei Você consegue assistir Tudo Normalmente Beleza Então era só para mostrar para vocês Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp é 01194 7009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí A centralzinha instalada Qualquer dúvida É só chamar a gente aí Beleza galera? Valeu Obrigado